Porque quase um milhão e meio de reais em multas, que é isso, foram aplicados por meio de uma ação integrada do Ibama. Ah, do Ibama é uma multa pesada mesmo, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, né? O Miguel vai contar dessa operação aqui, quem tá comigo aí? Operação Renascer, realizada em 15 cidades do Norte e Nordeste de Minas. É, Miguel, a caneta pesou lá, hein? Pois é, Nicomédias, olha só, esta operação fiscalizou descumprimento de embargos em áreas degradadas da Mata Atlântica. Ainda de acordo com as informações, foram quase dois hectares de mata embargados. E o valor das multas totalizam, o valor da multa, perdão, totalizam 33 autos de infração. A operação ainda emitiu oito notificações para retirada de cabeças de gados e plantação de eucaliptos nessas áreas. O embargo tem como função de viabilizar a recuperação das áreas degradadas. E neste caso, o Ibama determina a apreensão e a destinação de bens e materiais que foram utilizados de forma ilegal nessa prática de crime. A operação Renascer contou com cinco equipes de campo. E nessa operação também foram utilizados drones para sobrevoar a área degradada. No total foram 15 cidades, Nicomédias. É, considerando. Obrigado, Miguel. Considerando aí ser esse tipo de tema, né, com a questão ambiental, vou falar a verdade, a multa ficou até pouca, né? Eu achei que era multa de trânsito, mas a multa ambiental é nesse nível mesmo. É, mexeu com o meio ambiente, a caneta começou, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.